Agora sim, bom dia, boa tarde já né, só consegui aparecer agora, hoje foi corrido de manhã já, tomamos café da manhã, vamos pra apresentação da Sofia, agora ela já tá aqui, a gente vai ficar aqui uns 30 minutinhos, 40 minutos na piscina só pra dar um mergulhinho, pegar um sol, tomar banho e vamos partir pra casa do Serginho, que o aniversário dele foi ontem na verdade, mas a comemoração é hoje e já já eu tô chegando aí, irmão, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou entrar na piscina e mais tarde a gente volta aqui. Oi gente, boa tarde, saí do banho agora, tava na piscina e vou fazer uma amiguizinha aqui rapidinho, a mesma de sempre. Deixa eu ver o pronto aqui, o que que dá pra fazer, passar esse prime aqui de vitamina C. Daqui a pouco eu vou vir me apressar aqui. Gente, olha o tanto de pelo que tá na sobrancelha, olha isso, tô precisando de fazê-lo, gente. Nossa, antes, deixa eu fazer um negocinho aqui, vou dar uma dica pra vocês, quando vocês estão com muita mancha assim, ó, olheira roxa, escurinha assim, eu vou dar uma neutralizada antes, ó, ó, tô sem esponja aqui, vai ter que ser com o dedo mesmo. Ó, tô com muita olheira. Ó, esse aqui que eu passei é um blush líquido. Aí, ele foi um blush líquido que eu passei, ó, da Bella Femme, é bem baratinho. E aí eu vim com minha base, ó, da Nars, ela é a L5. Passar mais um pouquinho aqui. Passar só com o pincel mesmo. Tô achando essa base muito clara. Porém, o meu pó que eu tô usando, ele dá uma escurecida. Então, vai dar tudo certo. Eu adoro o efeito dessa base. Não acho que a durabilidade dela é de milhões, sabe, não achei que é de milhões. Porém, ela deixa um efeito bem bonito na pele, sabe? De repente, misturando com uma blindagem, quem sabe não fica bom. Em relação à resistência dela. Mas, ela sozinha, eu já vi que ela não funciona, assim. A performance dela de durabilidade não é tão alta, sabe? Não é aquela base que acha que você curte a noite toda. Que dá certo. Ó, viu como tampa bem mais a olheira do que ir com a base pura? Sem passar nada por baixo. Eu adoro neutralizar. É a mesma coisa espinha vermelha, marquinhas vermelhas. Se neutraliza com o corretivo verde. Que aí você, tipo, neutraliza a pele toda pra depois vir com a base, entendeu? Dá outro efeito, gente. Ó. É isso. Queria dar um acabamento com a esponja, mas não vai rolar. Ó, corretivo. Esse aqui é aquele que eu uso muito. Que é da Too Faced. Ó, a cor da minha porcelana. Ó, agora é zero olheira. O contorno que eu vou passar hoje eu ainda não posso mostrar pra vocês. Mas já, já. Em breve. Olha a fusão desse contorno. Agora é só acertar aqui, ó. Que eu não gosto de passar o contorno muito embaixo. Vocês sabem disso. O que será? O que será? O que será que eu vou passar? O que será? O que será que eu vou passar? Um abraço. Passar no narizinho Passar no narizinho Blush é a mesma coisa Segredinho Esse aqui é líquido também Volto com o pincelzinho da base Só pra juntar tudo isso aqui Gente, meu celular travou muito Mas eu filmei aqui Que eu passei esse iluminador Antes de selar a pele Passei já aqui Aqui na pontinha do nariz Aqui, aqui Ó, fica outro rolê Dura muito mais o iluminador Quando passa antes de selar com o pó Agora eu vou selar Vou selar com esse pó aqui da Chanel Não gosto muito dele Mas é o que eu tenho aqui Então eu vou usar ele mesmo Mas eu prefiro muito mais O da Laura Mercier, por exemplo O da Fenty Beauty Do que esse da Chanel Não curto muito Ele Não acho que Que é um pó que vale a pena Sabe Mas eu vou passar ele mesmo Porque é o que temos pra hoje Tá vendo? Eu acho que ele altera muito O A cor da pele Da base E eu não Não acho o efeito dele Tão bonito, sabe? Acho que ele deixa Um pouco pesado É isso Eu vou me adiantar Aquilo que eu tô atrasada já Aqui na testa Olha como o iluminador ainda fica Mesmo selando a pele Depois Nossa, minha pele tá brilhosa Oi, gente Agora Eu vou só tentar dar um jeito Nessa sobrancelha Vocês devem estar orgulhados Eu vou mascando chiclete, né? Eu vou só passar mais um pouquinho De De iluminador Que é iluminador Nunca demais Ó Nos mesmos pontos Mesmo, sabe? Vou passar um pouquinho Aqui em cima Desses pelos Pra ver se tá uma disfarçada Porque tá triste Fiquei nele Vou passar isso aqui Na sobrancelha Gente, minha sobrancelha tá muito feia Vou passar isso aí Esse negocinho aqui é um da Sephora Mas ele é muito Molengo É só pra dar uma coisinha mesmo Na sobrancelha Eu vou passar assim Porque só pra tirar Esse acinzentado Dela, tá? Ó Gente, eu não sei se hoje Minha sobrancelha vai ter jeito Não Sei não, meu Vou passar um gelzinho Transparente agora Tá mamado hoje Tá mamado hoje Ó Tô passando esse aqui Que é a caneta blackout Da Vivai Tá mamado hoje Vamos lá. O silêncio reina nessa hora, né? Pra poder sair certo. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Ai. Nossa, eu fiz merda. Gente, sempre quando eu tô me maquiando eu desco-oriza. Assim, ó. Independente da marca de maquiagem. Sempre. Você vai entender. Você foi enfiar o vestido agora. Vamos. Cândi, ai, eu estou sem. Hum! Uau! Eu não sei a roupa que eu vou ainda, mas eu falei o vestido. Eu acho que foi o mesmo vestido que eu tava de manhã. Tá ótimo. Vou passar um gloss também que eu não posso mostrar. Pronto. Tá linda. O cabelo eu vou assim mesmo, ao natural. E pronto. Hoje é o que temos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.